Equipes convocam reunião de emergência para discutir alterações grandes no regulamento de 2026, que inclusive está chegando no limite da data para fazer alterações, então podemos ter sim um problemão, vamos falar sobre isso agora. As melhores camisetas da Fórmula 1 estão na Paddock BR com o cupom RessacF1, você tem desconto e frete grátis, tem moletons também, você tem produtos excepcionais na Paddock BR. Tem jogos e gift cards na Instant Gaming também, com preços excepcionais, entra pelo link aí na descrição e tem links da Amazon aí na descrição também para você, principalmente o link geral, você que vai comprar algum produto na Amazon, entra por lá, você ajuda muito o canal. Olá amigo do RessacaF1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, você deve ter assistido os vídeos recentes aqui em que fizemos dois vídeos pelo menos falando do regulamento de 2026, só que no segundo vídeo falamos de dois problemas importantes que devem surgir no próximo regulamento. E confirmando isso, saíram notícias nos principais sites, eu vou deixar aí um em português e um em inglês para vocês, falando justamente isso, as equipes já teriam entrado em contato com a FIA para ter uma reunião de emergência hoje, dia 8, sábado, no final de semana do Grande Prêmio do Canadá, para discutir alterações importantíssimas do regulamento de 2026. Quais seriam as queixas das equipes? Primeiro, você tem problemas na parte aerodinâmica, isso está sendo dito nas próprias matérias que vocês vão ver aí embaixo. As equipes estão com medo dos carros serem muito lentos, lembra que a gente falou sobre isso ontem no vídeo do Hamilton, e também estão com medo dos carros perderem, acabarem a bateria no meio das retas, então frequentemente os carros ficarem sem bateria. Então, os problemas que estávamos falando já há algum tempo, inclusive trouxemos rumores sobre isso há alguns meses, e esses rumores estão sendo confirmados. As equipes ainda não estão satisfeitas e também vai contra o que eu citei ontem, que eu falei que as equipes já sabiam do regulamento quando ele foi anunciado e tal, e pelo visto não, elas estão realmente surpresas com o que foi apresentado, e tem até o dia 30 de junho para definir mudanças de acordo com o regulamento da FIA, de acordo com todo o regimento da FIA. Até o dia 30 precisa ser feita essa alteração, porque senão você vai ter um problema. Por via de regulamento, as novas regras precisam ser confirmadas um ano e meio antes do seu início, da sua estreia nas pistas, e é aí que está o problema. Inclusive, olha só como é que é a briga de bastidor. Parece que tem equipe pedindo para ser postergada essa data para outubro, para eles terem mais tempo para poder identificar o que pode ser feito nesse regulamento de 2026, e quase todo mundo estaria de acordo com isso, só que uma equipe, de acordo com o que está sendo citado, teria vetado isso. Qual é essa equipe? Porque aí fica difícil, né? Se você precisa de todas as equipes necessariamente apoiando essa ideia, em tese quem tem o poder de veto é a Ferrari. Só que se você precisa de 10 equipes, uma só que diga não, já era, acabou a ideia, você pode jogar no lixo. Só que em circunstâncias especiais, olha só como tem brecha para tudo, né? De acordo também com o regulamento, em circunstâncias excepcionais, a FIA pode sim passar por cima da decisão desses que querem vetar e ir de acordo com a maioria. Então existe exceção para tudo. Fato é que as equipes vão então ter essa reunião de emergência para discutir o regulamento de 2026. Só que não para por aí, se você acha que está simplesmente finalizado, não. Lembra os 30 quilos que os carros em tese vão perder no novo regulamento? As equipes também estão falando que não, que vai ser impossível chegar perto disso e vão ter que gastar uma enorme quantia de dinheiro na tentativa de obter pequenos ganhos. E também tem o problema do DRS duplo, que a FIA vai ter que explicar, hein? As equipes querem mais detalhes sobre como vai funcionar esse plano aerodinâmico. Ou seja, a FIA chegou a um regulamento junto ali da Fórmula 1, só que as equipes por si só não estão ainda sabendo muita coisa desse regulamento. É quase como que as equipes estivessem na mesma página que a gente, né? Eles estão recebendo o regulamento, o Leandro falaram, mas peraí, como é que isso aqui vai funcionar? É tipo a gente aqui quando saiu o regulamento. Muito curioso isso. Lembrando que dia 30 você tem o regulamento na sua íntegra, né? Tudo esmiuçado e as equipes estão querendo justamente ver os detalhes disso. Só que ficou tudo muito nebuloso, né? Aí é onde vem a matéria do Planet F1 trazendo nomes. Um dos chefes de equipe que estão aí criticando isso é o André Stella da McLaren e ele falou abertamente, conforme você confere aí na descrição, na matéria, né? Na descrição, que as equipes em si estão unidas nesse intuito de chegar a um esporte mais sustentável, carros mais leves, mais potentes e tudo mais, com a questão do piloto também ser mais chamativa, né? Para o piloto. Então tá todo mundo de acordo com isso. Só que a forma com que estão fazendo não está agradando as equipes, porque simplesmente há um temor genuíno de que os carros vão ser lentos, de que não vai dar certo, de que você vai gastar muito dinheiro para alcançar um resultado ruim para o esporte. E aí você tem outro chefe de equipe também se manifestando, que é o James Vaulez, em que ele fala também sobre esse lado aerodinâmico, que tem essa preocupação dos carros serem muito lentos, e também ele fala sobre o peso, que ele inclusive já tem sido um agente importante ao expressar a sua opinião há algumas semanas, já há alguns meses, da perspectiva da Williams, de que esse alvo que foi colocado de 30 quilos com a regulamentação de 2026 não vai ser possível de alcançar. Então você já tem dois chefes de equipe sendo, entre aspas, expostos. Aqui a gente não está falando de exposição negativa, mas exposição positiva, colocando a cara a tapa, falando, olha gente, há um problema com o regulamento de 2026 e a gente precisa resolver isso rápido. O que fica é, qual foi a equipe que vetou o postergar dessa alteração? Foi a Ferrari? Foi outra equipe? Porque essa equipe então estaria satisfeita com o regulamento. Ela estaria satisfeita com o que foi apresentado. Talvez seja a equipe que esteja com o carro mais avançado, claro, tudo muito conceitual, eles ainda não tinham o regulamento fechado, mas talvez seja a equipe que esteja com as coisas mais bem encaminhadas para esse novo regulamento. E aí eu não posso deixar de pensar que essa equipe pode vir a ser a Mercedes. Isso aqui é opinião, não é afirmação, ok? Uma opinião minha, um chute meu, é de que essa equipe possa ser a Mercedes se a gente juntar com as informações daqueles rumores que vem vindo de meses de que a Mercedes teria o motor mais potente até o momento nos testes para 2026. E você sabe como é que é repórter, né? Ele descobre uma coisa aqui, descobre outra ali, então ele já deve ter informação de todas as montadoras em termos de motores. Então se a gente for pela lógica, assim como a lógica desse rumor se confirmou agora, do regulamento de 2026 dos carros serem lentos, a problema da bateria e tal, pela lógica a Mercedes estaria satisfeita. Ela teria um motor que está funcionando perfeitinho, talvez a bateria dela esteja excepcional, e ela não precisaria fazer grandes mudanças ou não precise fazer mudança nenhuma. Então vamos ver. Inclusive, se não me engano, a própria Mercedes teria dito que eles estão numa situação parecida com 2014, o que pode então ser mais um indicativo de que a Mercedes seria essa equipe que estaria vetando o regulamento. Mas isso é chute meu, eu estou apenas aqui conjecturando em cima das informações. Quero saber então a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!